Nossa, Leibsmovich chegando com mais um vídeo no canal Leibs. E galera, é o seguinte turma, nós estamos de volta aqui no Fórmula 1 2014. Dessa vez para a gente estar realizando a corrida no GP da Bélgica, né? O circuito de Spartan, Fertifich, alguma coisa assim. E galera, é o seguinte, caso vocês tenham perdido algum episódio, eu estou deixando aqui ao lado dos cardzinhos, a playlist completa com todos os vídeos de Fórmula 1. E relembrando para vocês, vamos estar largando na primeira colocação e o top 3 fecha com o Lewis Emito e o Vettel. E o nosso companheiro de equipe, Felipe Massa, vai estar largando na décima posição. Então galera, já se inscreve, já deixa o like, já compartilha aí, ativa o sininho, beleza? Para você não perder nenhum vídeo. E não vamos enrolar muito, mano. Já vamos direto para a corrida que vai ser aí, diria assim, né, ensolarado, né? Os pneus aí amarelos, os pneus médios, né? E vamos lá, vamos para a pista aqui, vamos embora. E vamos lá, vamos lá. E vamos embora para a largada, hein? Vamos lá, esperar a luz apagar, hein? Partiu Goiás, lançada. Começou o grande prêmio da Bélgica. Vamos fechar bem aqui, ó, para ninguém passar, hein? O Lewis Emito manteve em segundo. Queria que ele tivesse caído, hein? Vamos embora. Boa. Ótima largada, hein? Já vou me pôr o econômico aqui, ó. Seguiu, olha aí. Ah, hein, garoto. Desce duas marchas aqui. Um das curvas mais lentas, né? Mas... A gente desenrola. Opa! Eu queria que alguém passasse o remoto ali, cara, para ajudar aí no campeonato, hein? Vamos embora. Vou jogar uma quartinha aqui. Começando bem, hein? Começando bem. Vamos concluir a primeira volta. São 11 voltas, vocês estão vendo aí, ó. 11 voltas. É, turma. Começou o grande permiso de spa. E vou pra gente, né? Que é não seico, né? A gente tira mais onda. Na pista seca, hein? Ó. Enfim, né? Aos poucos a gente vai pegando a manhã, vai se acostumando com a pista. Com bastante tempo pra ir. Como estiver suficiente, nós podemos usar a mistura 2 ou 3 se você quiser. Relaxa aí, meu amigo. Vamos usar 2 agora. Nessa reta aqui, né? Aqui a gente já desce. Boa. O Hamilton vem atrás de você. São 5 segundos de indiferença. Tá longe já. Tá longe já, hein? Vamos lá, turma. Gente, vai ser uma corrida tranquila. Espero que seja uma corrida tranquila. E que a gente vença de boa, hein? A gente vencendo. É só vencer mais uma. Claro, né? Vamos torcer pro meu zero. Ficar na posição péssima aí, né? Mais longe da gente possível. E aí vai ajudar bastante no campeonato. Acabei me desconcentrando um pouquinho aqui pra tu falar. Mas de boa. Vamos embora. É só o início da corrida. Como eu falei, aos poucos a gente vai se acostumando. E é isso. Vamos embora. Aquela faiada à busca aqui agora. Aí, garoto. Agora sim, a gente fez mais certinho, né? Vai ser uma corrida mais tranquila. Fantástico. Você fez a volta mais rápida da corrida. Boa. Vamos administrando o combustível. Pra gente... Não faltar, né? Se precisar, coloque a mistura 3. Você tem isso à sua disposição e pode decidir como usá-la. Então, tô decidindo já. Eu quero usar desse jeito que eu tô usando, cara. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí, meu amigo. São 11 voltas e eu sei como fazer isso, cara. Agora a gente sabe. No Canadá a gente não sabia não. Mas a partir da Áustria... Só leidando esse combustível aí, hein? É, garoto. Aquela segurada. Que escapada foi essa, cara? Ó. Boa. Ah, caramba. Segura, Leis. Ih, sujou o pneu. Sujou o pneu. Sujou o pneu. Logo os quatro, ó. Eee, Leis, hein? Que escapada foi essa, cara? Acredito. Vamos embora. Ó, ó. Ó o pneu como que fica. Isso. Eu nem vi... Ah, a volta que a gente vai estar parando, hein, galera. Desculpa aí. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Em que volta... A gente já tá parando, né? Talvez a quinta ou a sexta... Serão as outras que a gente vai estar parando aí. Vamos subir a dois aqui. Olha aí, garoto. Opa. Uma segurada. Beleza. Você tem um pouco de combustível reserva. Nós podemos ligar o motor no modo mistura 3. Se você precisar. Use a mistura rica. Eu vou usar essa mistura aqui, cara. Fica quieto aí. Eu já falei. Deixa aqui. Deixa... Deixa eu trabalhar, cara. Igual o Leusão que fala. Deixa eu quieto. Deixa. É, turma. Não quer atrapalhar nós, não. Boa. Agora não, Levis. Olha aí. Agora consertando, hein. Agora consertando, hein. Vamos embora. Vamos no limite. Quanto tempo a gente tá lá no Levisão? Na na frente do Levisão? Isso aí que você deveria informar, cara. Doze? Ah, garoto. Estamos pra vencer, hein. Vamos lá. É só o indício da corrida. Calma ele. Mas estamos fazendo a corrida pra dominar. Tudo pronto pra sua parada. Entre nesta volta. Vamos entrar agora, hein. Vamos entrar agora, hein. Uma volta mais rápida. Uma volta mais rápida. Já estamos preparados pra entrar, hein. Falei que a gente deu uma melhora. Pra dar aquela seguradinha. Você tem uma vantagem de 15 segundos sobre o carro de trás. Valeu. Aí sim a informação pra dar, cara. O Alonso tá colado no Levisão, né, hein. Mantenha os pneus aquecidos. Não deixe de aquecer os pneus. Se você quiser, tem bastante combustível pra correr com a mistura rica. Use o Mix 3. Use o Mix 3. Cara, eu já falei pra você que eu não quero usar o pau do Mix 3, não, cara. Lembre-se de entrar nos boxes. Uxi. Cara chato, cara. Deixa eu pilotar. O que tá driving? O que tá driving? Vamos entrar no bloco agora. Vamos lá. O bloco é aqui, ó. Complicado entrar aqui, cara. Você tá doido? Nossa. Complicado entrar aqui, mano. Deu uma partida ali, mas o jogo salvou. Estamos com uma boa vantagem aí. A galera tá se preparando pra entrar também, ó. Talvez o Alonso. E a gente vai entrar agora. Olha lá, já tinha gente. Vai! Realmente entrou, eu acho, hein? Não sei. É, eu realmente entrou aí. Muito cuidado com o tráfego ao voltar para a pista. Não há mais paradas previstas. Cuide bem dos pneus. 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 Ele está acelerando com tudo e dando o máximo do motor. Ok. Seu ritmo é bom. Continue assim. Ó. Onde eles são, ele tá aqui, ó. Ó. Ferra aquele vaso. A figurinha está na batente, né? Saiba que você ainda tem uma boa reserva de combustível e pode tentar forçar mais o ritmo se necessário. Não podemos ficar presos aqui. Tente ultrapassagem. Ok. Será que ele vai entrar nos blocos? Saiba a frente, cara. Cara, nos parabéns. Cadê os meus parabéns por ultrapassar? Ah, garoto. Aí não tem, né? Aí não tem, né? O carro de trás vai usar pneus duros nesta perna. Ele vai conseguir dar mais voltas antes de voltar aos boxes. Ok. Que boxe que não vai ter mais? Se ele entrou já, provavelmente ele não vai entrar mais, né? Se ele entrou já, provavelmente ele não vai entrar mais. Se ele entrou já, provavelmente ele não vai entrar mais. Como bem, ele usou o putinho em segundo. Seria bom se o Alonso conseguisse ultrapassá-lo, né? Mas tá difícil pro Alonso. Tá difícil pro Alonso, hein? Seus pneus traseiros parecem frios, tente aquecê-los um pouco. Tá frio? Tem que frear com força, né? Vamos frear agora. Aqui é a hora de frear, ó. Ó! Tem muito força, hein? Aqui também, ó. Aí! Vamos administrar no banco do Chile. Pra gente, ó. Tá um segundo atrás. Mais de um segundo o Alonso, né? Ô Alonso, passa o Lusânico aí, cara. Ajuda a nós, Alonso. O Alonso também não ajuda, cara. No Canadá, ele chegou em segundo lá. Agora aqui não quer nos ajudar, cara. Mas que tá contra a gente. Opa! Preciso passar a marcha aqui. Vamos embora. Opa! Vamos embora. Opa! Opa! Aqui é. Eita, Leys! Na grama não, né? Na grama não, né? Na grama não, né, cara? Temos uma oitava volta, vamos completar Pra abrir a mão agora, hein? Segura Terceirinha aqui, tá de boa, né? Terceirinha aqui, tá de boa, hein? Aqui já tem que colocar uma segundinha Vamos de Mix 2 Pra gente ter potência Uma potencialzinha Mediana, né? De terceira de mim Vou botar uma oitava aqui, hein? Ah, garoto Aquela covinha bem feita Vamos simbora Já já termina, turma Já já termina Já já acaba Faltam duas outras aí Combustível tá de boa Minuto tá tranquilo Só Administrar pra chegar até o final Daqui a pouco ele avisa, ó Você vai chegar nessa posição, parece, hein? Então Administra aí E traga o carro para casa É isso que a gente vai fazer, hein? Boa Já vira aqui, ó Traga o carro para os boxes Faltam apenas algumas voltas Tô dizendo Volta mais rápida Pra garantir Força, hein? Abri nessa décima volta E depois a gente já inicia a última Bota um oitava aqui Que não precisa mais de colo Boa Falei E zumo simbora, turma Uma voltinha Só uma voltinha Uma voltinha da alegria Mantenha os pneus aquecidos Não deixe de aquecer os pneus Cala a boca Ó Ó Ó Tudo bem feita Aê Aê garoto Vamos embora para a volta mais rápida novamente Tô dizendo Ó Tem um oitava aqui também Aê Abre bem aqui, ó 26 segundos É a vantagem que você tem sobre o carro de trás 26 segundos Ah caramba, não consegui fazer a volta mais rápida Ah caramba, não consegui fazer a volta mais rápida Então tá de boa, Jeff Vamos aqui, ó Aê Aê garoto Você está muito mais rápido que o Hamilton Ele fica quase 3 segundos para trás por volta Já bem Será que a gente está rápido? Será que a gente está rápido? Ó Tá agora, hein Tá conseguindo fazer a volta mais rápida 27 segundos A vantagem sobre o carro de trás é de 27 segundos Agora não dá para fazer mais Jeff atrapalhou, ó Atrapalhou minha curvinha, ó Nossa, a nuca atrapalhou, hein Não para de falar, cara Ó Um segundo Tá bom, né Tá bom, né Tá bom, né Turma Para vencer Para finalizar Mais uma vitória E a gente volta para a liderança do campeonato, hein Pega um pouquinho de graminha ali Só para Deixar guardar nos pneus E aqui já era, ó Fez aqui Fez aqui E vai para aquele canto lá, ó O cantinho Da bandeirada Turma É isso aí, garoto A briga continua Mas Vamos comemorar antes de continuar essa briga, né Fantástico 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 Conseguimos uma linda dobradinha Pode vitória Aí, garoto Nossa Felipe Nossa, não marcou o ponto, cara Como assim? Perdeu para Magnus Perdeu para Huckenberg Eu não acredito, hein Felipe Eu não acredito, Felipe Então é isso, né Turma Vamos lá Vamos continuar aqui Aí, ó Classificaçãozinha Beleza Vou continuar Vamos comemorar, né Ó 100 pontos Estamos com 6 pontos na frente Do Lewis M3 Era para ele ter chegado mais para trás, né Lewis Era para ele ter nem marcado o ponto Mas está aí E o Felipe Massa ali Continua com os 24 pontos Que tem ali Mas voltamos para a liderança do campeonato, hein Se a gente conseguir vencer a próxima Só fazendo as contas ali certinho Para ver se a gente já ganha, né E torcer para o Lewis Dependendo da posição do Lewis também Vai ajudar aí Vamos comemorar um pouquinho agora, né Aí, garoto Vitória, turma Vitória Muito mais Do que merecido aí Nesse GP Que a gente dominou na chuva Só nos treinos classificatórios E a corrida inteira, né A corrida inteira aí Sobramos Sobramos na pista Sobramos na pista Mas acho que em quase 20 segundos De distância Sei lá quanto segundo foi de distância E é isso E é isso Vamos ver aqui, ó Aumentamos aí nosso nível Aumentamos mais um pouco Nosso nível aí Beleza Aí, garoto É isso, né, cara Pode passar Pode continuar Vamos lá, né Tem várias mensagens aqui Beleza Vamos dar uma olhadinha Essas mensagens Vou olhar depois Mas vamos dar uma olhadinha No próximo Como vai ser o próximo GP Aí, ó As mensagens Agora tá com a T1 Entre eu Uma disputa entre equipe ali, né Tem algumas mensagens aí Dos detalhes da corrida Aqui tem mensagens Que depois eu vejo Vocês podem até dar uma pausa Pra ler aqui E depois a gente tem Um grande prêmio de Monsa Grande prêmio da Itália Que vai ser com o sábado nublado E a corrida tranquilinha aí No seco Então tá de boa Pra gente dominar mais uma E garantir a nossa vitória E turma Eu espero, ó Tem uns contratos aqui Que depois eu vejo aqui Depois eu vejo Apesar que é coisa antiga, né Coisa antiga aí Eu não sei Enfim, né Galera, é o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham curtido Tá aí, ó É Nosso companheiro de equipe Nosso rival E é isso, turma Tô deixando a playlist De Fórmula 1 2014 E também Este vídeo muito top Então é isso Inscreva-se no canal Para estar recebendo Os próximos vídeos Ative o sininho Curte, compartilhe Comente, claro Não se esqueça De estar me seguindo Nas redes sociais Estão aparecendo Eu vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus E Devismovint Saindo